E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curvo, trazendo mais um vídeo. E, mano, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, não vai ser gameplay. Eu queria trazer aqui pra vocês algumas das melhores classes pra jogar de sniper e as classes que eu uso normalmente, beleza? Antes de começar, se inscreve aí no canal e dá aquele like pra ajudar na divulgação, beleza? Então, vamos lá. Falando um pouco sobre as snipers. Melhor sniper, sem sombra de dúvidas, é a Paladin. Depois fica meio empatado com a Outlaw ou com a Acostica. As duas são mais ou menos. Tipo assim, a Outlaw é muito, muito rápida, só que dá hitmark que nem louco. E a Acostica dá menos hitmark, só que não é lá essas coisas também. SDM não vou nem comentar, né? Porque, convenhamos, pra jogar de sniper, esquece. Então, são essas três as principais que vocês vão usar. Aí, como cada sniper tem attachments diferentes, eu vou falar as classes que eu uso normalmente. Começando aqui pelos perks. Mano, tem que ter oportunista. Não tem outra opção aqui. Você precisa de oportunista, porque as snipers vêm com pouca bala. E se você for pegar streak, alguma coisa assim, não tem como. A Paladin, por exemplo, ela vem com 15 balas no total. Sabe o que é isso? Um sniper com 15 balas? Eu nunca vi isso em nenhum outro COD. Não sei por que eles fizeram isso, mas tá aí. Tem que usar oportunista. O segundo perk, eu gosto de usar peso leve, mas aqui já é mais tranquilo você usar algum outro. Sangre frio é muito bom. Fervoroso também é muito bom. E o perk 3, eu gosto de usar silêncio mortal. Porque, mano, esse jogo tá dando pra ouvir o passo tranquilamente. E tem muito cara de foninho bom aí. São os famosos sound horrors que a galera fala na gringa, né? Que é os caras que dependem muito do áudio. O cara só sabe te matar porque ele tá te ouvindo chegar. Então, eu recomendo usar silêncio mortal. Se você não tiver silêncio mortal, você bota um fantasma pra você não aparecer no AV. Mas o melhor aqui é silêncio mortal. Aí, beleza. Dispositivo, eu gosto muito de injeção estimulante. Mas, é muito bom também usar sensor acústico. Tem uma galera aí que tá... Mas, cara, esse negócio aqui é muito bom de você usar. Principalmente quando você tá de sniper. Porque, querendo ou não, você tá em bem mais desvantagem do que o cara com uma sub na mão. Então, assim, é bom usar isso aqui porque você sempre tá alerta. Se vir um cara por trás, você já consegue saber. Eu recomendo usar isso aqui. As duas coisas que você vai usar. Ou injeção ou sensor. E aí, beleza. Vamos pra classe em si, né? Essa classe minha aqui, eu tô com mira recon. Mas, normalmente, eu não uso mira. Eu deixo ela assim e coloco uma pistolinha aqui. Mas tá. Mano, alto calibre vocês vão usar. 1 e 2. Pra quem não sabe o que alto calibre faz, ele aumenta o dano. Por exemplo, se eu der um tiro na barriga do cara e eu não tiver usando alto calibre, ele não vai matar. Aí, com o alto calibre, ele aumenta a área do cara que você consegue matar com uma bala. Então, usa os dois alto calibres. RM. Isso aqui não faz muita diferença porque você só vai matar os caras que tiver com colete. Nem todo mundo tá usando colete no jogo. Então, eu, particularmente, não acho que vale a pena. E o próximo, vocês têm duas opções. Eu gosto muito de usar esse aqui, que é o carregador de mira. Porque você carrega a arma mais rápido. Como a Paladin só tem 5 balas, você tem que tá carregando o tempo todo. E a forma normal de carregar dela é muito lenta, véi. Muito lenta. Então, o que eu mais uso é carregador de mira. Mas, pra quem tá começando, pode usar também o estabilizador. O estabilizador, ele diminui um pouco o balanço da mira quando você puxa. Mas, então, a classe de Paladin é essa aqui. Vamos falar da de Outlaw agora. Outlaw não vai ter muita diferença. Dispositivo e Perks, vocês vão colocar os mesmos. A que muda é os acessórios. Novamente, vocês vão usar alto calibre. Todas as snipers que têm alto calibre, você tem que usar alto calibre. As snipers desse jogo estão muito ruins. Estão dando muito hitmark. Então, você tem que ter o alto calibre pra aumentar o dano da arma. Essa aqui, ela já é um pouco mais customizável, digamos assim. Eu tô sempre variando os outros attachments aqui. Sempre. Vou mudando, vou mudando. Vou vendo o que eu gosto ou não. Mas, cara, alta cadência é bom. Eu não curto usar, porque é muito rápido já a cadência dela normal. Então, eu não acho que tem necessidade. Empunhadura, eu também não acho que tem necessidade. Por mais que o recoil dela seja um pouquinho alto. Como você tá dando quick no cara, você não precisa ter um controle de recoil muito bom. Agora aqui, sacada rápida é importante. Esse aqui, vocês sempre coloquem. E aí, o último, vocês podem ir variando. Eu gosto de usar silenciador. Eu acho da hora. Fica estiloso. Fica maneiro. Estabilizador também é bom. Coronha, eu acho meio... Meio bosta. Porque você não vai ficar andando enquanto você tá mirado. Quando você tá jogando sniper, você tem que parar na hora de atirar. Então, coronha é meio inútil. Carregadores híbridos é útil. Você carrega mais rápido e tem mais munição. Isso aqui, eu recomendo. Então, vocês vão variando. O estabilizador, eu acho que não vale tanta pena aqui nela também. Porque o balanço dela já é bem pouquinho. Capaz que não vale muito a pena. Então, vocês escolham aí entre silenciador e carregadores híbridos. Mas é basicamente isso aí. E por último, a cóstica. Mesma coisa aqui. Normalmente, eu deixo uma pistolinha. Os attachments. Tem que ter alto calibre. Não tem jeito. Mesma coisa. Tem que ter o sacada rápida também. Pelo menos um. O segundo, eu não recomendo. Já vou explicar pra vocês porquê. Mas então, tem que ter alto calibre e sacada rápida. O último attachment, vocês podem escolher. Mira laser é muito bom. Nessa sniper aqui é muito bom. Coronha, inútil. Não vale a pena. RM, mais ou menos. Também não acho que vale tanta pena assim. Então, é ou mira laser ou carregadores rápidos. Eu prefiro carregadores rápidos. Porque eu sou de ruxar, gastar muita bala. E eu tenho que carregar mais rápido. Mas uma classe com mira laser também fica muito bom. E, manos, por que eu não recomendo vocês usarem sacada rápida 2? Dá uma olhada ali, ó. Maximiza a velocidade de mira e aumenta a visão periférica na mira. Multiampliação não recebe bônus de visão periférica. O que acontece? Quando você usa o sacada rápida 2, ele diminui o zoom da arma. Então, a sua mira da sniper, o zoom dela vai ser quase que nada. Depois vocês façam o teste pra você ver a diferença. Eu, particularmente, não gosto disso. Eu não acho que vale a pena você aumentar a velocidade, porque ela já é um pouquinho rápida. E você perdeu o zoom da arma. Eu não acho que compensa. Então, a classe que eu uso normalmente é essa aqui. Aí, novamente, vai variando o sensor acústico ou injeção. Mas é basicamente isso. E aí, vocês podem ir brincando com as classes. Vai fazendo uns testes, muda uns attachments. Aí, você tira a pistola e coloca uma mira. Essa mira Recon é muito boa. Eu gosto. Ela é a COG. Zoom duplo, mais ou menos. Não achei ela muito da hora, não. Essas aqui já é mais zoeirinha mesmo. Detector de ameaça e holográfica. E mira de ferro. Essas aqui eu não recomendo muito, não. Porque é difícil. É difícil acertar bala com essas aqui. E a última é a Thermal. A Thermal, eu acho, daorinha. Acho que compensa jogar com ela, sim. Porque tá favorecendo. Enxergar os caras infravermelho tá da hora. Então, mano. É basicamente isso aí. Essas são as classes que eu uso normalmente. Eu espero ter ajudado vocês. O tutorial de Sniper. Ele vai sair daqui um tempo. Não sei quanto tempo ainda. Porque agora que eu tô ajeitando minha vida. Agora que eu tô conseguindo jogar mais de Sniper. Então, eu preciso dominar melhor pra eu poder ensinar vocês, beleza? Fiquem no aguardo aí. Não vai demorar muito, não. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ter ajudado vocês. E é nóis, mano. Valeu, falou e fui.